O limite é o céu, liberdade perfeita pro MC Fico feliz porque hoje eu tenho mais que eles podem me ouvir Eu posso diluir MC, já que não tem nada pra falar Vou ficar daqui, sei de lá, vou te usar pra me lapidar 3, 2, 1, e lá Você falou que é o MC, igual tem caras que se inspiram em ti Eu também vejo você igual, eu sei que hoje eu vejo você perder E eu tenho meu nível, porque eu sou uma menina incrível E eu dou o meu jeito, porque agora a batalha vai ser de nível Agora a batalha vai ser de nível, quando as batalhas falam de nível Mas eu não preciso esperar, porque pra mim isso é incrível Eu acho também que você é uma menina incrível E perante a roda, se você veio pra batalhar Eu vou te assistir se tornar uma mulher foda Você vai me assistir se tornar uma mulher foda Mas eu te falo, eu já sou foda Porque eu faço muitas filmas com as na roda Eu tenho competência, eu tenho a minha inteligência Se eu não tivesse, eu não ia vir aqui remar hoje Você já é foda, eu falei que você pode ficar mais um dia É por isso que você nunca cresce O mal de MCDS é ser uma terna criança, uma criança que nunca cresce É o que acontece, filho, por isso que agora é a verdade O mal do maior é imaturo, eu nunca aceito aqui a porra da imaturidade Viva aí, três, dois, um, e lá O que isso aqui nunca cresce, tá entendido? Você é uma criança que cresceu até demais Vocês já estão me ouvindo? Eu entendi que você cresceu, eu não falei nesse sentido Se você entendeu, tá ouvido Mas eu falo a minha verdade, você cresceu Você virou o MC de nível Barulho pra batalha Boa Por nada, se que a vizelizou, que a vizelizou foi o MC de nível Mas manda a lua, quem acha que ela merece o primeiro round Faz barulho Quem diferentemente acha que Pedrinha, minha esquerda, merece o primeiro round Faz barulho Boa, putado, Pedrinha 1 a 0 Você acha que eu gostei de fazer o Leilão, Leilão A gente quis um monte de vaca Mas não é isso aí, vamos pro segundo round aí Depois vai dar o segundo Vem, Chapão, vem com nós E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem não tem, vai morrer E quem tem flow, vai matar Pedrinha, agora pode correr E eu vou atrás de você E faço você perder Sua cabeça também Você vai morrer Bora, bora, bora 3, 2, 1 E eu sei que eu tenho meu direito de resposta Por isso que eu falo, você é oposta Mas não tem dito Mas não tem dito, você é um cara grande Por isso que eu falo, eu piso nessa bota São dois, por isso que você não é réu Só que o problema é que sim, correu O bicho pega e se ficar no céu A lua que sai do céu Né, você não entendeu Onde você tá, eu vou te falar Acho com você ser a lua Hoje eu sou o sol, vou te ensinar a brilhar Eu não preciso de você pra brilhar Porque eu sou alguém que brilha, brilha Tipo a de estrelinha, a lua fala, todo mundo grita Pois é, mas acho que você tinha mais uma pra rimar O próximo eu te dou mais duas pra você não ser malé Você tem que entender É por isso que eu falo na linha A lua não precisa do sol para brilhar A sua luz literalmente reflite a minha Mas isso é lá no céu, no universo Por isso agora eu mando os meus versos Lá no céu a lua precisa de você Eu não preciso de ninguém Porque sozinha eu vou vencer Hoje a gente vê a lua É a batizilua cheia Eu sei que sozinha vai vencer Hoje em dia encaixar no drop já é o suficiente Eu vi quando botaram aqui você Mas sabe o que é engraçado? Mano, por isso que agora eu sou MC Então eu sirvo de inspiração, sabe por quê? Sozinho eu cheguei até aqui Pô, infelizmente o terceiro áudio não foi em up Visão, então vamos lá Por ordem de quem terminou Quem acha que Pedrinho passa de 2 a 0 faz barulho Pô Simplesmente do diferenciado Quem acha que a MC Rua merece o terceiro áudio faz barulho Computado, Pedrinho próxima fase Visão